O que é que a gente tá vendo? Passa e você tá bom? É uma coisa que vocês façam. Na aula, vocês tem que ser sem vontade. Tipo, eu não faço isso aqui em cima. Tipo, eu vou abaixar. Vou fazer mais cheiradinho. Ou vou bater no peito nesse fazer tudo. Sabe? Você tem que ter liberdade pra isso. E tem que ganhar esse personagem. Eu tenho muito trabalho com esse lance de liberar um ano. E eu acho que já deu um monte de intriga. Deu nome em 2019. Eichtig. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.